Tem uma coisa muito estranha com o Rainbow Friends, que com certeza você não percebeu que isso aqui aconteceu, cara. E com certeza você está muito confuso. Ué, o que aconteceu, King, que o Rainbow Friends está estranho e tal, cara? O que está acontecendo? Mas, cara, eu quero que vocês prestem atenção aqui no Rainbow Friends e tentem descobrir o que tem de diferente. Olha, prestem bastante atenção nos mínimos detalhes, que com certeza você vai entender. Mano, você sabe o que tem de errado? Eu vou te mostrar agora, mas será que você consegue se inscrever e deixar o like de olhos fechados? Olha, eu duvido, cara. Mas, mano, se você não percebeu o que tem de errado aqui no Rainbow Friends é o seguinte. Nesse Rainbow Friends eu posso andar aqui nas paredes, velho. Caraca, que top, mano, meu Deus. Mas hoje eu vou fazer um desafio impossível no Rainbow Friends. Eu não posso andar no Rainbow Friends. É... Eu estou falando sério. Começando agora. Então, o único jeito de andar no Rainbow Friends é clicando aqui, galera. Porque eu ativei uma opção secreta do Roblox, onde se eu clicar com o meu mouse, eu posso estar andando aqui no Rainbow Friends. E minha meta é conseguir ganhar aqui o jogo simplesmente usando essa ferramenta, digamos que secreta, né, velho? Ah, mano, o que que é isso, velho? Véi, vai ser impossível de fazer esse desafio. E se eu perder esse desafio, eu vou ter que dar Robux para algum jogador aleatório. Então, né, mais um motivo para eu tentar ganhar isso aqui. E, velho, como que eu vou subir essa escada? Cara, simplesmente não dá, velho. Meu Deus, cara. Ah, mano, eu vou ter que contornar tudo, velho. Ah, ele me pegou. Ó, eu anotei aqui no bloco de notas que eu tenho que doar 100 Robux. E no final do vídeo, eu vou fazer a doação. Então, cara, de novo, está valendo o desafio. E se eu perder de novo, cara, eu vou ter que doar 200 Robux no final do vídeo. Ah, tá, beleza. Deu certo. Ué, tá bugando, cara. Que isso, velho? Ué. Aê, mano, pegar um bloco. Ah, mano, pior que eu perdi todos os blocos que eu tinha pegado, velho. Ah, mano. Esse desafio é simplesmente impossível, cara. Sério. Isso aqui parece bastante o jogo LOL. Porque, para você que não sabe, é desse jeito que joga LOL, beleza? Sim, tem que ficar clicando. Mas, velho, no Roblox não dá certo, cara. Simplesmente não dá, velho. Sério, é muito difícil. Cara, eu vou entregar aqui os blocos que eu tenho, beleza? E, aê. Pera, como que eu vou entregar? Aê, mano. Funcionou. É, velho. Esse desafio é bem impossível. Tanto que, algumas vezes, eu clico para ir em algum local, só que ele vai para outro. Então, velho. Esse desafio está bem difícil. E, até agora, eu não encontrei o Blue. Isso daí é muito bom, né, velho? E, com certeza, eu vou pegar mais um. Aê, velho. Boa. Aê, cara. Vou entregar mais, beleza? Ai, meu Deus. Tomara que não tenha o Blue aqui, velho. Tá, ele não está aqui, beleza? Aê, entreguei mais. Falta só dois. Não, na verdade, três. Aê, mano. Vou entregar aqui os últimos. Boa. E, cara, nesse desafio, eu não posso encontrar o Blue. Se eu encontrar o Blue, eu vou ter que doar 100 Robux. Tá, esse aqui é o verde. É, tá bom, velho. Ai, quase que ele me pegou, velho. Sai fora. Então, se eu encontrar o Blue, eu vou ter que doar mais Robux no final do vídeo. Cara, eu já tenho que doar, basicamente, 200. Então, não, na verdade, 100, né? Falei errado. Então, se eu encontrar o Blue, eu vou ter que doar, no total, 200. Meu Deus, cara. Eu não quero ter que doar tudo isso, velho. Por favor. Ah, mano. Tá, será que tem alguma coisa? Aê, peguei um. E, cara, lembrando, as placas do Blue não valem. Porque, velho, não é verdadeiramente o Blue, né? As placas é apenas uma placa do Blue. Só vai valer se eu ver o Blue de verdade. E, cara, até agora tá de boa. Eu achei já 10 coisas. Eu esqueci o nome disso. E tem que achar mais três, beleza? Ah! Mano, eu vou ter que doar 200 Robux. Não, velho, por quê, mano? Por quê, velho? Ah, mano, eu tô fugindo aqui do Blue porque eu não quero olhar de novo para ele e ter que doar mais Robux, velho. Ah, mano, eu não quero doar mais, não, cara. Aê, encontrei o último. Boa! Então, agora é só entregar aqui e beleza. E, velho, agora é o desafio impossível. Cara, quando surgir o Laranja, eu vou ter que andar do lado dele. Sim, cara. Eu vou ter que, literalmente, cara, andar junto com o Laranja. E daí, se ele me pegar, eu vou ter que doar mais 100 Robux. Até agora, eu tenho que doar 200 Robux. E daí, eu vou ter que doar mais ainda. Mano, eu vou ficar pobre depois dessa. É, mais ou menos, né? Porque eu tenho mais ou menos uns 60 mil Robux. Então, 300 a menos é bastante, né? E aí, Blue? Quero ver ele me pegar. Ah, mano, eu sou muito bom, cara. Se você discorda, mano, nós temos um problema. Cara, eu vou entrar aqui dentro pra me esconder do Blue. E também ver se não tem algum objeto aqui para coletar. Mas não tem nada. Ah! Eu não acredito. Eu vou ter que andar aqui nessa parte. Tá, eu vou ter que andar aqui em linha reta. E, velho, se vier o Laranja, já era, beleza? Literalmente, já era. Ah, ele tá vindo! Quer ver, cara? Ele vai passar aqui. Ah, sai fora, Verde. Sai! Ah! Mano, será que o Laranja, ele vai passar aqui? Ah! Mano, o Laranja vai passar! Ele passou! Nossa! Mano, eu andei na frente dele. E, por sorte, eu achei ali um armário. Nossa, velho! Meu Deus do céu, velho! Mano, eu gelei, cara. Eu não tô nem brincando, velho! Eu tô muito arrepiado, velho! Ah! Mano, eu vou entregar aqui os objetos que eu tenho. Porque se eu, por acaso, for eliminado, pelo menos eu não vou perder a partida, sabe? Aí, entreguei oito, cara. Preciso de mais seis. Oh, Blue! Ué, ele não me viu? Ué! Ah! Ele viu sim! Aí, cara, peguei todos os objetos. Então, vou subir aqui em cima. E, véi, eu até esqueci o desafio, né, véi? Ah, verdade. Se surgir o Laranja, eu vou ter que ficar no caminho dele. Aí! Entreguei, cara! E, galera, o desafio é que eu só posso andar em primeira pessoa e eu vou ter que zerar isso aqui. E, véi, eu nem lembro quantos Robux eu tenho que doar, cara. Eu simplesmente esqueci. E, véi, se eu sair da primeira pessoa, eu vou ter que doar mais Robux. Eu acho que eu vou ter que doar, no total, 300 Robux se eu perder o desafio. Ó o Laranja, véi! Véi, o Laranja é muito bobo, véi! Meu Deus do céu, cara! Enquanto isso, vou pegar aqui os blocos, beleza, véi? Tá fácil, fácil, né, cara? Muito fácil, véi! Fácil até demais, véi! Será que isso daí não é ruim, não, cara? Porque eu tô ficando muito tranquilo, né, véi? Daí vem lá, mano, e eu perco o desafio. Ah, não, véi! Eu não quero perder, não, cara! Ó, vai ter um bloco aqui, quer ver? Ó, dois! Nossa, véi! Tá bom demais! Véi, eu vou entregar aqui esses que eu já tô no inventário, porque vai que eu sou eliminado, né? Nunca se sabe. E, véi, uma coisa que eu percebi que é bom fazer no Rainbow Friends é quando você vai abrir uma porta... Mano, abre desse jeito, olha só. Você vem aqui, galera, abre e volta. Que daí, se tiver um monstro aqui dentro, você não é eliminado. É, mano, é uma ótima estratégia que você pode usar. E sim, eu já fui eliminado várias vezes por causa disso. Eu não tô zoando, beleza? Eu não tô brincando. Ó, peguei mais um, beleza? Tá fácil, fácil. Ó, não tem nada. Tá tranquilo. O azul, mano! Nossa! Corre! Mano, eu vou descer aqui embaixo, porque deve ter alguma coisa. Ha! Tem mesmo! Ó, achei um. Aê, cara, pega mais um. Falta só dois. E, cara, até agora eu sei que eu tenho que doar dois... É, duzentos Robux. Aê, mais um! Cara, certeza que vai ter o último bloco aqui. Quer ver, cara? Não, não é possível, véi. Eu tô esperando a meia hora. Tô tentando encontrar esse bloco e eu simplesmente não acho, véi. Cadê esse bloco, véi? Ah, mano! Ah, já sei! Ele deve estar aqui, certeza. Quer ver, cara? É... Não está. Aê! Achei o último bloco. E eu consegui fazer o desafio. Aê, cara, vou doar cinquenta... Não, vou doar cem. Cem Robux para esse cara. E agora vou doar cem Robux para o X Marcelo. Vou doar aqui, então, véi, cem Robux. Aê, galera, eles receberam duzentos Robux. Cem para um e cem para outro. Então eu paguei o desafio.